Esta será a terceira semana Elias José. A primeira aconteceu em 2011 e a segunda no ano passado. O coordenador do Instituto Cultural, Elias José, é um dos responsáveis pela realização e explica o objetivo do evento. A gente tem como intuito maior fazer a formação de novos leitores e incentivo à leitura. A gente está numa cidade que a gente não tem livraria, como tu falaste antes, e tem uma demanda muito grande por literatura. Quando a gente visitou as escolas, a gente vê que as crianças querem procurar novos autores, querem conhecer também mais sobre a vida do Elias. Então, a semana vai servir para isso. A semana ajuda a preservar a memória do escritor Elias José e também a divulgar a sua obra. Mas a gente hoje deu um passo muito maior, que além de manter viva a memória dele, é manter viva a memória dentro de cada projeto que a gente construiu. Ainda de acordo com o coordenador do Instituto, na programação da Semana Elias José deste ano, haverá atividades variadas. A terceira semana, ela começa no dia 12 de agosto, ali no Teatro Municipal, tendo a solenidade de abertura às 19 horas. A partir disso, a gente abre um leque de opções culturais para as pessoas da cidade. A gente vai ter apresentações folclóricas com grupos de coletivos de cultura da cidade. Durante cinco dias, de 14 a 18 de agosto, haverá uma feira de livros, onde cerca de 10 editoras estarão presentes. Na quarta-feira, dia 14, a gente inicia uma feira do livro com a participação de 10 editoras, São Paulo, do Rio e de Minas Gerais. Essas editoras estão vindo para a cidade com 20% de desconto. Lá os pais vão encontrar livros para as crianças pequenas, de 0 a 5 anos, livros para os adolescentes e até para os pais mesmo, livros adultos, que eles podem estar procurando nas editoras. André conta ainda que alguns autores participarão da semana, Ana Cláudia Ramos, do Rio de Janeiro, e Tânia Martinelli, de São Paulo. Tino Freitas, que é de Brasília, que ele tem um trabalho com o grupo Redores de Livros, que é muito bom. Ele tem uma performance, um show muito legal para crianças pequenas. Além do Teatro Municipal, as atividades da semana Elias José acontecem também no auditório da Secretaria de Educação, na Casa da Cultura, e exposições serão montadas em outros locais. Nós vamos ter as três exposições maiores, que é a exposição do bicho do Érico Elias, que é o filho do Elias, que fez um trabalho de fotomontagem com algumas paisagens concretas e transformou em animais orgânicos. Então essa exposição vai ficar no ponto de encontro do dia 13 até o dia 18, exposta lá na pizzaria. Vamos ter também a exposição do ilustrador Caetano Cury no Fogão Caipira, que também abre na terça-feira. E a nossa maior foco, que é a exibição do filme Zino, no Cine 14 Bis, e também a exposição que vai ficar no Saguão do Cinema, de 12 a 18, que é a exposição O Zino de Elias. Haverá ainda um espaço para mostrar resultados do projeto Ler Elias. Na Casa da Cultura, de segunda até sexta-feira, das 8 às 17, vão ficar expostos os trabalhos realizados pelas 1.500 crianças de Guaxupé e da região. Então as escolas vão para esse espaço, vão expor peças de teatro, poesias, releituras de ilustração. Então uma série de atividades que foram desenvolvidas de março até agora, vão culminar nesse encontro na Casa da Cultura, nesse espaço Ler Elias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.